Hoje nós estamos aqui com o Lucas, Sr. 2020! O olho dele sorri. A Heloísa chega em 2020. Daqui a pouquinho a Heloísa está aí. Ele olhou! Ele ficou sorrindo. Ele ficou ali, Olivia. É o marinho, não? É. Está bela! Isso! Tchau! Eu te amo, papai! Eu te amo! Eu te amo, papai!